O evento Menos do Mesmo e Mais do México foi criado no âmbito da unidade curricular Direção de Operações e Serviços 2. Escolhemos este tema derivado ao México não ser um país tão divulgado quanto isso em Portugal e por isso decidimos apostar na cultura e na gastronomia para divulgar aos estudantes da Escola Superior de Atelaria e Turismo, mas também para criar oportunidades de trabalho, intercâmbios, estágios, quem sabe, e até abrir novos horizontes e não se limitarem apenas a destinos básicos que toda a gente conhece. Acho fundamental para qualquer escola, nomeadamente turismo e restauração, que tenha acesso a conjuntos de atividades e conhecimento de cozinhas dos outros países. Uma cozinha tão rica como a cozinha mexicana é sem dúvida, eu acho que é um privilégio para qualquer aluno poder explorar e conseguir aproveitar aquilo que é ancestral e que é milenar e aplicar as novas técnicas de cozinha muito mais atual, muito mais próxima de nós e adaptada à realidade do século XXI. Este tipo de encontros é verdadeiramente importante, não só por esta necessidade de conhecer o outro, a maneira de ser do outro, a invitação para estar aqui é falar sobre um mexicano que vive em Portugal e como um mexicano pode adoptar a psicologia, a comida e o clima em outro país. E, por fortuna, Portugal e México têm mais de 100 anos de relações internacionais na Embaixada. Então, este contato que temos nos dois polos já tem muitos, muitos, muitos anos. E sempre é bom saber que em uma escola se pode ainda mais reforçar o conhecimento mútuo. Legenda Adriana Zanotto